Sim, senhor. Oi. Ué, nem vi você sair. É porque nós somos irmãs gêmeas, mas normal todo mundo confunde. Ela tá me esperando. Qual é mesmo o número do quarto? Subi na escada 23. Ela tá sozinha porque se tiver com o namorado eu não quero incomodar. Não vi ninguém com ela. Obrigada. Obrigada. Chega. Chega, Thalys. Você não vai mais se esconder. Fingarinha. Você tá acabada. Peraí. Você não pode invadir. E cala a boca! Você que não podia roubar, matar, sequestrar a criança. Fez tudo isso e muito mais. Quem vai me impedir? Hein? Calma, Paula. Não quero brigar. Mas eu quero. Eu só quero sair do país, ok? Eu só preciso de dinheiro. Você é rica. O Daniel é rico. Se vocês me ajudarem... Olha, eu juro. Eu dou a minha palavra. Eu nunca mais apareço. Por favor, me ajuda. A sua palavra? Você dá a sua palavra, Thais. A sua palavra você não precisa dar, não. Qualquer um encontra no lixo. Sabe quem tentou te ajudar? Sabe quem? O meu avô. E você sacanou com ele a vida inteira até ele morrer. O Evaldo que te deu as joias pra vender e você roubou dele quando pode. O Cássio que te deu força e você roubou dele também. E eu? Eu, Thais. E você tentou me matar. Por que você não coloca um anúncio com o teu currículo pedindo ajuda, Thais? Sabe quem vai te ajudar agora? Assistente social. Porque na penitenciária tem. E é pra lá que você tá indo agora porque a polícia tá chegando aí. Como assim? A polícia tá chegando aqui? A polícia tá chegando. Quem mais você acha que eu ia chamar pra cuidar de você, Thais? O Daniel tá chegando aí com a polícia. Paula. Paula, pelo amor de Deus. Deixa eu ir. Te deixar ir. A minha vontade agora era de te matar por tudo que você fez com o meu avô. Com o Evaldo, o Cássio, o Zé Luiz, o assassino. Vou sair daqui. Daqui você só sai pro xadrez. Paulinha. Paulinha, eu tô implorando. Não me chama de Paulinha, sua vagabunda. Vamos embora. Vamos vazar. Vamos vazar. Vamos embora. Está aí as roupas. Esquece! Esquece! Roupa, passaporte, grana, só isso. Vamos embora. Vamos ver se tem alguém aqui. Calma. Tem ninguém no corretor. Vamos embora. Então, vamos embora pra onde? A polícia pode estar lá embaixo. Eu dou um jeito. Vamos embora. Confia em mim e na polícia. Seixoto. Eu quero ir atrás desse silêncio. Pera aí, Roberto. Segura. Pera aí. E aí, o que a gente faz agora? Pula? Está dominado. Eu já vim aqui antes. Tranquilo. A primeira coisa que se faz quando chega no esconderijo é procurar o lugar de fuga, certo? Tranquilo. E aí, você sabe onde é que isso vai dar? Isso aqui é sobrado antigo, Braquinha. É tudo grudado. A gente pula. Pronto. Se eu cair, tomara que eu caia em cima da songamonga, porque assim eu acabo com a raça daquela desgraçada. Bora.